E aí, como é que é isso aqui? Essa comida que eu sou conto, eu sou uma boca senhora. Oh. Ali. Hum. Quero dizer senhora. Bacomo. Tão que o gato. Ah, Deus. Dorma, senhora. Mone, mamãe, mamãe, mamãe. E se mirou o poru? Cala a cirula, senhora, mamãe, mamãe. Que não é o gato, isso que não é o poru. Não é o gato? Sim. Cala a cirula, que não é o padrão. O que que é isso? Ah, isso aqui é a de cirula, que é a primeira coisa que eu gosto aqui, essa comida. Que bom. Hum. É muito bom. É, é a minha água. É. Baguela e soluço. O que? Nós temos uma co-probleminha. Se não é tudo as comidas especiais. A gente está em comidas especiais. Toca Life Road. A gente está em comidas. Obrigado.